E aí pessoal, aqui quem fala é o André Cadouro e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, como sempre, aquele like e aquela inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E vamos trazer mais uma vez 10 posições, as 10 maiores posições de mais um fundo bastante famoso. Seu nome é o Opportunity, um dos fundos mais antigos e mais renomados da história do Brasil. E dessa vez a gente vai falar as 10 principais posições acionárias da parte de ações do fundo. E a décima posição mais relevante, lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de interesse informativo. Mas voltando, a décima posição mais importante é a Açaí 3, Sendas Distribuidora, com 167 milhões, que equivale a 1,55% do fundo. O grupo Sendas Distribuidora, S.A., também conhecido como Açaí Atacadista, é uma empresa brasileira que nasceu em 1974 com sua primeira loja na cidade de São Paulo. Atualmente ela atua no atacado de alto serviço, oferecendo mais de 7 mil produtos de mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza. Após um longo período de expansão da marca, em 2007, o Açaí passou a fazer parte do grupo Pão de Açúcar, o GPA, o que possibilitou uma alavancagem da marca e a evolução de 14 lojas para 195, com geração direta de mais de 40 mil empregos. E a nona maior participação do fundo Opportunity é o Gemat 3, o grupo Mateus, com 170 milhões, que equivale a 1,57% do fundo. O grupo Mateus é uma rede varejista de alimentos do Brasil, classificado como a maior rede de varejo com capital 100% nacional. O grupo possui ampla atuação no mercado, com varejo supermercadista, atacado, atacarejo, eletrodoméstico, panificação, móveis, porcionamento e central de fatiamento. Atualmente a marca está entre as maiores do país, e a maior do Nordeste e também do Norte. A atuação do grupo ocorre por meio de 1.750 representantes comerciais do atacado, onde são atendidos quase 20 mil pontos de venda. Nas regiões Norte e Nordeste, o grupo Mateus possui representantes com 54 lojas. E a oitava maior posição é a rede 3, a Localiza Rent-A-Car, com 211 milhões, que equivalem a 1,95% do fundo. A Localiza é uma empresa do segmento de aluguel de carros, atuando em vários segmentos desse sub-nicho. Nesse sentido, ela atua de forma variada, com aquisição, aluguel e venda de seminovas, sem contar a gestão e terceirização de frotas. Em resumo, a Localiza possui quatro divisões que atuam de forma conjunta no seu negócio. E a sétima maior participação do fundo está na COSAM, CSAN3, com 216,34 milhões, que equivalem a 1,99% do fundo. A COSAM é uma empresa do setor sucro energético, com atuação diversificada no agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás natural, lubrificantes e também logística. Os serviços prestados são oferecidos por empresas como a Raiz em Combustíveis, Raiz em Energia, Congás, Move e Rumo, companhias que fazem parte do portfólio da COSAM e são líderes em seus respectivos segmentos. E a sexta maior posição do fundo é a ARML3, Armac Locação, Logística e Serviços, com 222 milhões, que equivalem a 2,05% do fundo. A Armac é uma empresa de capital aberto que atua no ramo de locação de máquinas, com sede em Barueri, São Paulo e fundada em 94. Ela trabalha com dois modelos de aluguel para demandas pontuais, diárias e também para operações contínuas. A empresa começou apenas para atender a uma demanda local, visando abastecer as necessidades de clientes que tinham pequenos projetos de terraplanagem. Ademais, esse modelo de negócio perdurou até 2009, quando o foco da empresa se transformou para atuar com o aluguel de máquinas. E a quinta maior participação do fundo é a Alço 3, Alianzionais Shopping Centers, com 266 milhões, que equivalem a 2,46% do fundo. A Alianzionais, mais a BR e Maus, é a maior plataforma de shopping centers de todo o Brasil, resultante da fusão de Alianzionais e BR e Maus, duas das maiores empresas desse setor. A combinação de negócios resultou em um portfólio de 62 shoppings, presentes em 40 municípios nas 5 regiões do país, com mais de 11 mil lojas. A Alianzionais e Sonai, mais a BR e Maus, se posicionam como uma plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras, apresentando seus shoppings com hubs de soluções, destinos de convivência e espaços de oportunidade para empreendedores. E a quarta maior participação do Opportunity é o STBP3, a Santos Brasil Participações, com 352 milhões, equivalendo a 3,25% do fundo. A Santos Brasil é uma empresa que atua com operações portuárias e logísticas de containers e veículos. Dessa forma, ela possui um fogo especial em instalações portuárias destinadas à prestação de serviços públicos portuários. Em outras palavras, ela oferece seus serviços a qualquer interessado em realizar a movimentação e também a armazenagem de containers através do modal aquaviário. E a terceira maior participação desse fundo é a Soma 3, o Grupo de Moda Soma S.A., com 373 milhões, equivalendo a 3,44% de todo o fundo. O Grupo Soma é um conglomerado de marcas de moda premium, com atendimento exclusivo para o público A e também B. Levando em conta a receita líquida, o Grupo Soma é o maior do Brasil e está entre as 50 maiores empresas do setor do varejo de moda no Brasil. Além disso, a companhia também é líder no segmento de e-commerce. Presente em 23 estados brasileiros e em dois estados norte-americanos, uma loja em Miami e uma loja em Nova York, o Grupo Soma conta com mais de 1,1 milhão de clientes em 282 lojas. Nesse total, 25 são franquias e 257 são lojas próprias. E a segunda maior participação do fundo está na Petrobras, Petro 4, com 1,56 bi, que equivale a 14,41% do fundo. A Petrobras é uma empresa genuinamente brasileira do segmento de petróleo e gás natural. Seu modelo de atuação é pautado na exploração, produção, refino e comercialização do petróleo e de seus derivados. Além do petróleo e seus derivados, a gigante nacional atua na comercialização de gás natural, além de utilizar de ambas matérias-primas na geração de energia elétrica. De modo geral, a Petrobras possui importantes características que impactam positivamente seus negócios. Sendo exemplo de suas vantagens competitivas, podemos citar as seguintes. Reconhecimento global, extenso campo operacional, pesquisa e desenvolvimento, gestão experiente e liderança mundial na extração de águas profundas. E a primeiríssima posição do fundo está na ICTL13, Equatorial Energia, com 1,58 bi, equivalendo a 14,59% de todo o fundo. A Equatorial Energia é uma empresa do setor elétrico, com foco na atuação na distribuição, geração, transmissão e também comercialização de energia elétrica. Além destes serviços, a empresa também atua na área de telecomunicações, com sede em Brasília. Para cada segmento, a Equatorial conta com suas subsidiárias. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí